Sinto saudade do céu É reino, é glória que não tem defeito Lá Jesus é o sol Não tem madrugada e não tem aurora Lá tudo é dia É só alegria neste céu de glória Por isso é que sinto saudade E minha vontade é de conhecer Entrar neste reino esperado Que só será dado para quem vencer Eu já sonho ouvindo Os mais belos hinos que serão cantados Nas margens do rio da vida Quero ver ao vivo Deus sendo roubado A igreja de Deus Que tanto sofreu Mas venceu a guerra Vai, descansa sempre Feliz e contente Distante da terra Por isso é que sinto saudade E minha vontade é de conhecer Entrar neste reino esperado Que só será dado para quem vencer Por isso é que sinto saudade É minha vontade é de conhecer Entrar neste reino esperado Que só será dado para quem vencer Amém 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 Obrigado.